Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yelselene e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da nossa obra que nós estamos fazendo aqui em casa. É uma obra muito, mas muito esperada por mim. Quem é mulher aí sabe como é que é quando a gente está esperando muito por uma obra, uma reforma, uma coisa assim dentro de casa. Graças a Deus, Rafael mesmo, ele faz tudo aqui em casa. Qualquer tempinho que ele consegue, que ele tem, ele mesmo faz. Então, era muito esperado para mim colocar uma cerâmica aqui no fundo. Mas não tanto assim para a área de serviço, mas para o acesso que vai para a nossa sala de mel que fica lá em cima. Dá uma aparência melhor, uma aparência de higiene, uma aparência de sentir coisa mais limpa. Então, eu estava esperando muito por isso. Então, eu vou mostrar para vocês como que está ficando. Eu estou ficando assim apaixonada. Ele é muito caprichoso no que ele faz. Tudo que ele está fazendo está num capricho. E assim que ele terminar de colocar a cerâmica, a gente vai dar uma outra mão de tinta, pintar. O corrimão ele já pintou, a escada ele já pintou. A porta aqui, o que vocês estão vendo que ele também já pintou. Então, assim que ele terminar de colocar a cerâmica, ele vai pintar também as paredes de azul. Então, está ficando muito lindo. Vou mostrar para vocês. Então, gente, o Rafael está ali mexendo. Eu não vou filmar ele muito, né? Porque ele está toda à vontade. Aqui está muito quente, apesar de estar chovendo. Então, ele está sem camisa, né? Eu não vou escolher ele aqui no canal, não. Então, é isso. Ele mesmo que está apondo aqui. Está ficando muito lindo. Eu escolhi essa cerâmica. Eu achei essa cerâmica muito linda. E está ficando bonito demais. Tem essa entradinha aqui. E depois a gente vai colocar um cimentadinho aqui na porta, né? Para ficar melhor. Aí, mostrando aqui. Olha o tanto que ele já colocou. Rafael, hoje ele começou a fazer essa parte aqui. Ele está mexendo com outras coisas. Está separando os negócios ali para poder ir para a piária. Então, só começou. Mas essa semana ele fez o desempenado todinho aqui, nessa parte. Tirou minha máquina de lavada aqui para poder colocar a cerâmica. E se Deus quiser, daqui um dia já está tudo prontinho. Eu esperei tanto por esse momento. Nossa, Deus do céu. Né? Está escuro aqui que o tempo está fechado. Continua fechado o tempo de chuva. Então, está bem escuro. Um pouquinho que colocou. Já até clareou aqui dentro já. Olha que diferença que faz. Bom, pessoal. Essa parte que vocês já viram, né? Que é a parte do fogão de lenha. Dessa parede que o Rafael já tinha colocado antes. Agora, olha para você ver como que está ficando lindo. A escada, essa escada aqui é onde que vai lá para cima na nossa sala de mel. Vocês já sabem. Tem vídeo aí mostrando. Ele já está agora colocando alguns recortes. Está faltando algum recorte aqui debaixo do tanque. Mas aqui para frente só está faltando o rodapé. De fora a fora aqui está faltando o rodapé. E depois a gente vai pintar essa parede aí, igual eu falei com vocês. A gente está na dúvida se a gente pinta de azul ou de cinza. Deixe aí nos comentários qual cor vocês acham que vai ficar melhor. Eu gostei muito, particularmente, da cor azul. Mas a gente está achando que está escurecendo muito aqui no fundo. Já pensei de colocar aquelas telhas também transparentes para ver se dá uma melhorada. Mas tudo no seu tempo, né? Aí a escada já está toda pintadinha. A parede branca também está. Rafael está mexendo com outras coisas. Está chuviscando bastante aqui hoje. Mas ele resolveu dar um pulo lá no apiário rapidinho para ver como que está o enxame lá. Está precisando tratar. Mas é isso aí. Tudo no seu tempo. Ele vai fazendo devagarzinho daqui a pouco fica pronto. Como eu já disse, essa sala de mel aqui é uma sala improvisada. Então, mas mesmo assim, a gente tem que deixar ela bem caprichadinha e limpinha, né? Gente, meu tem que estar ficando bonito, viu? Está quase terminando. Falta pouquinho para chegar ali na porta ali. E depois é os rodapé que tem que colocar ainda. Mas eu estou gostando bastante. Gostei bastante dessa cor aqui. E é outra coisa, né? A casa fica bem mais limpinha, mais organizada. Bem mais fácil de cuidar. Nós estou gostando bastante. O tempo aqui está bem chuvoso. O negócio é colocar cerâmica mesmo. Dá para mexer dentro de casa. Nós vamos aproveitar essa época de chuva para estar mexendo com alguma coisa dentro de casa. Pintando, dando alguma reforminha dentro de casa. Aqui está a baguncinha básica do Rafael. Cortando cerâmica. O lugar que está usando para poder fazer massa e cortar cerâmica. Essas bagunças aqui é que as panelas, esses trens, estavam debaixo aqui do fogão de lenha. Então a gente tirou para poder colocar. Aqui está o resto da cerâmica que está faltando. E agora está faltando só esse pedacinho aqui, ó. Aqui debaixo do fogão de lenha. É só esse pedacinho. E alguns recortes. Debaixo aqui da escada está faltando um. E debaixo do tanque. Está aqui bastante bagunça. Bastante bagunça mesmo. Mas não adianta querer arrumar-se de terminar, né? Está chovendo bastante. Um tanto de água que está descendo. Ela é a calha. Está faltando terminar de descer uma outra calha aí, ó. Aí fica descendo essa enxorrada forte. Mas agora resolveu chover de verbo. Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo vocês vão ver tudo acabadinho, tudo arrumadinho e aí limpinho. Se Deus quiser. A falha está terminando ali. Falta pouco agora para terminar. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.